Duas, meia Rosa, cê me faz tão bem Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de recém Juro que não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, cê me faz tão bem Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de recém Juro que não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, eu tô mais no idade Tem que sair embora, fique à vontade Esperar um pouco de maturidade Você, olha Tenta me levar no sério Esmalte, não já não tem mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Então tenta não me provocar E eu prometo não vou complicar Feito, não é saldo pela lua É assim que eu vou te levar Porque Uh Olha, cê me faz tão bem Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de recém Juro que não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, você me faz tão bem Só de olhar teus olhos meu eu fico sem Coração acelerada mais de 100 Juro que não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, tenta me levar a sério Esses nossos lãs já não tem mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Olha, baby eu não tô mais na idade Se quiser ir embora eu fiquei à vontade Esperando um pouco de maturidade em você Então o tempo não me provoca E eu prometo não vou complicar Se tudo não vai soltar até a lua É assim que eu vou te levar porque Sei